Fala turma, tudo bem? Beleza? Danilo do Tornos, o Programador, falando aqui com vocês. Pessoal, o objetivo desse vídeo de hoje é mostrar pra vocês como é que vocês podem se preparar para, obviamente, concorrer a uma vaga, uma vaga igual essas que eu acabei de postar nos meus stories, tá? Infelizmente, alguns dos alunos não tinham qualidade suficiente para conseguir aplicar aquela vaga. Então, eu fiz um guia aqui necessário para que vocês possam estudar e se preparar para uma vaga como essa vaga que eu acabei de postar. Lembrando que a vaga era para entrar dentro de um banco, tá bom? Então, muita gente aí tem vontade ou gostaria de trabalhar num banco. Então, quero passar para vocês ali o que você precisa estudar hoje, em 2023, para aplicar um teste aí, ou seja, para entrar numa vaga como essa. Muito bem, gente. Então, na vaga que ele me passou, olha só que interessante. Você precisa conhecer, então, .NET Core 3.1 ou a mais, né? Para cima. REST API, SQL Server, Git, teste de unidade e um diferencial muito grande que seria também trabalhar com o Cloud, né? Ou seja, AWS e com mensageria, tá bom? Agora, eu vou mostrar para vocês alguns conteúdos que vai preparar você para uma vaga como essa. Bom, aqui no meu site, no tornessumprogramador.com.br, se vocês clicarem aqui em Cursos C Sharp, vocês têm uma série de cursos aqui que vai fazer com que você possa ficar preparado para uma vaga como essa, tá? O que eu já quero indicar logo de cara para vocês é esse aqui, ó, de .NET 7. Por quê? Quando você for estudar o .NET 7, além de vocês já estudarem, né, o .NET Core no geral e já estarem habituados com o .NET 3.1 e a mais, né? Ou seja, você vai estudar o .NET 7, você já vai conhecer recursos novos, você já vai estar preparado, obviamente, em 2023 aqui para estudar uma tecnologia muito recente que foi lançada no final do ano passado ali, em novembro para dezembro, ali foi lançado, né, em 2022 e você vai estar super atualizado. Então, esse conteúdo aqui, ó, é muito bacana, inclusive para quem está começando, porque tem muita coisa de lógica, de programação aqui e também para quem está ali querendo se atualizar, tá? Então, basta vocês entrarem lá no site tornessumprogramador.com.br, entrarem aqui em Cursos C Sharp, tá bom? E aí pegar esse treinamento de .NET 7. O outro treinamento que eu gostaria de indicar para vocês, que é um diferencial para essa vaga, é o treinamento de SQL Server, né? Então, vocês também podem vir aqui em Cursos e vir na opção de Banco de Dados. Quando vocês clicarem na opção Banco de Dados, vocês têm esse treinamento aqui, ó, de Banco de Dados, que é o Desafio 21 Dias, na qual você vai aprender não só o SQL Server, como vários bancos de dados também, tá? Ou esse treinamento aqui, que ele é um pouquinho mais tranquilo, também voltado ao SQL Server, tá? Eu vou entrar, por exemplo, nesse daqui, tem bastante coisa bacana para vocês aprenderem aqui sobre normalização, denormalização, várias coisas importantes para você conseguir se aplicar a uma vaga como esta, tá? Próximo requisito que ele colocou aqui, Git, tá? Então, tem bastante coisa que vocês podem procurar aqui dentro do site do Tornessum Programador, que tem aula sobre Git, versionamento sobre Git, aqui, ó, versionando, colocando Git Ignore, aí tem uma aula de Git aqui, ó, que o Vini, né, um dos nossos professores aqui fez também, tem bastante coisa falando sobre GitLab, em Pipeline, usando, com Pipeline e sem Pipeline, né, usando vários tipos de formas diferentes para que vocês possam aprender o Git. Então, outro conceito super importante para que vocês possam aprender, tá bom? Vamos lá, teste de unidade, né? Então, teste de unidade, TDD. Você digita aqui, ó, TDD, vocês vão encontrar alguns vídeos, ó, de C Sharp e alguns vídeos também explicando, inclusive em outras linguagens, como que vocês utilizam TDD, ó, aqui numa aplicação .NET também. Ó, TDD com Jasmine, usando PDD também, com Cucumber, né, e um teste bem bacana, né, um treinamento bem bacana, XUnit, que você também pode utilizar, nem C Sharp, é esse daqui também, ó, aqui vocês vão entender bastante, um dos frameworks de teste aí de unidade muito bacana, muito bom para você trabalhar ali com C Sharp, tá? Outro também que a gente tem, aqui mesmo, nas aulas de C Sharp, aqui no desafio de .NET, a gente tem algumas aulas aqui muito específicas também para testes, tá? Então, aqui, ó, utilizando testes de integração de request para rotas post, put, get, então tem bastante coisa com teste aqui, inclusive com mock, mockando dados no banco de dados, tá? Isso daqui, mockando, né, dados, né, para evitar, obviamente, que você acesse banco de dados em uma Pipeline em produção. Então, isso daqui vai ajudar bastante também, você que precisa se aplicar com uma vaga como esta, tá? Outro, AWS Cloud, né, então se vocês entrarem aqui, ó, cursos, e vir aqui nessa opção de infraestrutura, aqui vocês vão ter, então, ó, esse treinamento aqui, ó, de infraestrutura na nuvem, esse também de DevOps e esse de Kubernetes, mas basicamente, para esta vaga, vocês precisam deste treinamento, tá? Aqui nesse treinamento, além de vocês aprenderem toda a parte de infraestrutura na nuvem, né, que vocês vão ter muita coisa aqui para aprender, tá? Tem bastante coisa mesmo aqui. Uma das coisas bacanas também que tem nesse treinamento é como você mexe com mensageria, aprendendo Kafka, ReptmQ, SQS e outras coisas importantes para você que quer, obviamente, entender um pouco mais sobre mensageria e como que isso se aplica, obviamente, em uma aplicação em C Sharp, tudo bem? Beleza, galera? Então, esses são alguns dos requisitos que vocês precisam aprender para se aplicar a uma vaga como esta que eu acabei de mostrar para vocês, né? Então, agora você pode entrar lá no site do Tornos do Programador, já começar a fazer o seu guia de estudos e começar a se preparar. Quando você estiver pronto, você pode me mandar mensagem e assim a gente manda o seu currículo para os nossos parceiros, tudo bem? Então é isso, aguardo você!